o salve para galera do youtube para quem não me conhece meu nome é roni natural de belo horizonte vivo nos estados unidos região central estado mais específico de missouri há 27 anos muitos já me conhecem pelos grupos de aplicativo e foi lá que surgiu a ideia de a gente fazer um canal no youtube e postar conteúdos relacionados a caça, pesca, acampamento, tudo relacionado equipamentos de caça, equipamentos de pesca, armas de fogo e eu vou estar a intenção é inicialmente agora produzir pelo menos dois vídeos por semana se a galera curte compartilhar dar o like inscrever aí fazer a preservada toda a gente vai talvez até aumentar melhorar o cenário né aqui que está bem feio aqui ainda tudo é ruim de início os vídeos ainda estão meio bruto porque eu não tenho experiência em editar vídeo fazer essa coisa inclusive era até por isso que eu nunca pensei em ter canal sempre compartilhei meus vídeos nos grupos de whatsapp mas para quem não conhece prazer aqui a gente vai postar tudo sobre caça, pesca, volta na beira do mato, na beira do rio, lorota, cachaça, cachaçada e afins então quem curte bora lá dá uma força pro canal aí e de acordo progredir a gente vê até onde vai e sem mais bora curtir um vídeozinho que eu gravei ontem esse vídeo na verdade é o vídeo teste pra o canal aí e vamos ver se a galera curtir a gente continua se não a gente pica o pé na lata joga a toaia nisso e passa pra outra a lua negrada o dia começando a clarear dia 15 de setembro de 2021 pra mim esse dia é melhor do que o natal é o dia que eu volto a entrar no no verde de novo atrás dos animalitos vocês me viram muitas vezes brincando aqui de caçar uns bichinhos pequenos de dar uma pescadinha mas agora agora a p**** é séria agora é aquela caçada aqui é onde nós separamos os homens dos meninos agora eu vou ver o que que eu acho se eu achar alguma coisa aqui se eu não achar só de eu pisar aqui a alegria já tá imensa valeu negrada agora é achar a cadeira eu espero no meio dessa massa só com a luz do celular eu vou apagar essa luz aqui porque já tá ficando muito iluminado eu vou subir ali eu posto mais aí a gente teve muito tornado esse ano mudou muito o território caiu muita árvore eu espero que só não tenha mudado a rota que os animais passam aqui mas olha o tanto de árvore que tem caído por aqui e eu espero que a árvore que a minha cadeira tá amarrada nela tá em pé também né porque tem uma cadeira de espera amarrada na árvore ali e depois que eu marrei ela já passou o tornado aqui umas três vezes vou ver lá qualquer coisa eu posto aí só esperar os brutos agora chegar e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vou deixar ela ir embora também A CIDADE NO BRASIL 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 PELA E MENOLDE PELENDE DEITA ALI A CIDADE NO BRASIL DEITOU BEM ALI Por isso a carregada tá fudendo com a minha vida E eu não posso ficar tão rebelente Porque tem um folgado deitado bem ali Se eu fizer um movimento pra pegar o rebelente Miserável, vai dar um estouro no meio desse mato E não vai sobrar mais nada aqui perto Pra acabar, véi Bom Não foi hoje que Eu fui postar um abate aí Saindo da mata Chegando em casa Não foi por falta de oportunidade Como vocês puderam ver É aqui Tem o esquema da escolha A gente Eu gosto mais de matar um bicho mais bruto E aqueles bichinhos que eu achei Ele tava muito pequeno Saí da mata Já vejo o barraco Fica ligado galera Fica ligado porque Apesar de não ter sido dessa vez Pode ser da próxima Falou gente Um abraço E aí E aí Obrigado.